Olá, estamos começando agora o Nazaré Notícias e você acompanha nesta edição. Impactos ambientais na região do Xingu são discutidas em Belém. O risco da proliferação de doenças a partir dos pombos. Brasil registra número recorde no número de solicitação de refúgio. Pipas registram problemas no fornecimento de energia em Altamira. Dom Antônio Ribeiro de Assis recebe homenagem no aniversário de Belém e o clássico Romeu e Julieta. Só que no meio do PTU, hoje é segunda-feira, 15 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. No ano passado, o seminário Veias Abertas da Volta Grande do Xingu foi realizado na última quinta-feira na Universidade Federal do Pará. O seminário debateu os impactos dos grandes projetos na região. O seminário foi realizado carregado de significados políticos e acadêmicos. A proposta inicial do Veias Abertas da Volta Grande do Xingu era apresentar resultados de pesquisas acadêmicas sobre os impactos sociais dos projetos Belo Monte e Volta Grande da Mineração, na bacia hidrográfica do Xingu. Seria realizado em novembro de 2017, mas foi interrompido por uma comitiva de senador José Porfírio, liderada pelo prefeito da cidade. O senador José Porfírio apoia o empreendimento porque vai trazer desenvolvimento, vai trazer riqueza, vai gerar riqueza, emprego e renda para esse povo que está aqui. Praticamente 50% do povo de senador José Porfírio ou mais está desempregado. E tudo só sobrecarrega em cima da prefeitura, que é o órgão mais próximo que o povo tem de procurar resolver seus problemas, suas mazelas. Em um espaço maior que em novembro e reunindo pesquisadores, representantes de movimentos sociais, de órgãos públicos e da população da região, a programação ganhou também caráter de defesa do papel da academia, sem perder o foco na discussão dos efeitos sociais, ambientais e políticos dos dois grandes projetos. Belo Monte, hidrelétrica construída no norte do município de Altamira e o projeto Volta Grande, que prevê a criação da maior mina de ouro a céu aberto do país, pela empresa Belo San. Desde a destruição do rio, a destruição da fauna e da flora, a destruição da cultura dos povos indígenas, ribeirinhos, as comunidades tradicionais, é de um crime assim incalculável e até imperdoável do governo e das empresas contra as populações, contra o meio ambiente, contra o rio. O impacto da violência que Altamira despontou na cidade mais violenta deste país, a nossa juventude, a nossa infância e juventude e as mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo mortas. A nossa juventude está sendo morta dia por dia. Belo Monte não trouxe uma política pública para a juventude, nem para a infância e nem juventude, quanto menos para as mulheres. Então, é a violência, é a falta de políticas públicas, é a falta de investimentos, dos direitos das populações por parte do governo federal, por parte do governo estadual, por parte do governo municipal. E as empresas com arrogância, com as mentiras, e que os governos ficam pendurados nas empresas para fazer políticas públicas, saúde, educação, moradia, um direito fundamental de todas as pessoas. Taiane é uma das assentadas do projeto PA Ressaca e conta que na região os impactos são sociais e ambientais. A gente foi impactado pela nossa perca de água. Nossos igarapés secaram, a nossa rede de água que nos abastecia, que é igarapé, no verão ele seca tudo. Então, a gente já foi impactado por Belo Monte, dessa parte. Aí tem sobre Belo São, Belo São que está lá prometendo emprego, prometendo melhoria, saúde, falando que vai fazer estrada e tudo. Mas não é bem assim, a gente sabe que eles vão fechar as estradas e vão abrir novas estradas. Aí está a gente entre dois grandes empreendimentos, por Belo São e Belo Monte, que a gente já foi afetado por Belo Monte. Aí agora está vindo Belo São prometendo as mesmas coisas que Belo Monte prometeu. Boa parte das pesquisas apresentadas no seminário foi realizada dentro do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. É um mapeamento social voltado para o fortalecimento de agentes locais. A primeira informação obtida a partir da experiência coordenada pela professora Rosa Cervedo foi que as populações ribeirinhas perderam a perspectiva de futuro. É como se fosse roubado às pessoas o direito de pensar o dia de amanhã, porque proliferam ameaças de deslocamento compulsório, ameaças de se deslocar para outros lugares e uma completa desassistência por parte das autoridades que deveriam estar cuidando de resolver o problema dos atingidos, das famílias atingidas. Então, uma das primeiras observações, ela se refere a esse roubo do futuro. E a segunda, o desrespeito aos direitos territoriais, o desrespeito aos direitos identitários desses povos e dessas comunidades. Então, esse conjunto de observações, ele marcou profundamente os resultados da pesquisa, ora apresentada aqui. O seminário também reforçou o papel da universidade, como um espaço de pesquisa, ciência e de transformação da realidade social. O projeto, ele revela a ligação da universidade com a sociedade. E ele desdiz, digamos assim, todos esses pressupostos que ultimamente têm prevalecido, sobretudo nos últimos meses, primeiro de ineficiência da universidade pública. Que é o contrário, no ranking das universidades, as universidades públicas ocupam as melhores posições. Em segundo lugar, um dado que não pode absolutamente ser ignorado, é que nas universidades públicas, você tem uma representação mais significativa dos setores mais pobres da sociedade. Então, ela representa com maior fidelidade a própria composição e a própria maneira como a sociedade é dividida. Então, a universidade pública, nesse sentido, espelha a sociedade brasileira. E não pode ser removida num debate. Cerca de 500 famílias que residem em uma área de propriedade da Infraero, que abrange os bairros do Pacoval e Jesus de Nazaré, em Macapá, foram cadastradas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social e a Defesa Civil Estadual para receberem moradias por meios dos programas de habitação do governo federal. A Infraero pediu a reintegração de posse da área e as famílias serão retiradas do local. E ainda com notícias do Amapá, foi definido para os dias 29, 30 e 31 de janeiro o prazo para o período de pré-matrícula para o ano letivo de 2018 na Rede Estadual de Ensino, em Macapá e Santana. O processo, que será pela internet, poderá ser feito pelos pais ou responsáveis de alunos que realizaram a chamada escolar unificada no ano passado. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, nesta etapa haverá a seleção da escola pretendida pelo aluno, podendo ser feita pelo site escolapublica.ap.gov.br. Para confirmar a pré-matrícula, é necessário que os interessados levem os documentos exigidos até o dia 1º de fevereiro. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade foram as infrações mais registradas em rodovias federais no Pará ao longo de 2017. Os registros da Polícia Rodoviária Federal apontam que mais de 97 mil condutores foram autuados apenas no último ano por ultrapassar em local proibido. Com uma diferença de cerca de 24 mil ocorrências em comparação com a segunda colocada, a ultrapassagem em local proibido é a primeira da lista das 10 infrações mais registradas nas rodovias federais do Pará. A segunda ocorrência mais frequente é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, com quase 73 mil ocorrências. E falando em trânsito, iniciou na manhã de hoje a Operação de Educação no Trânsito, em alusão ao período de volta às aulas em Belém. A operação ocorre em frente aos principais colégios do centro da cidade. A ação ocorrerá em frente às escolas localizadas nos principais corredores de tráfego de Belém, em virtude das constantes reclamações e denúncias de irregularidades, como formação de filas duplas, estacionamento irregular, entre outras. Os colégios da Avenida Nazaré serão as primeiras instituições de ensino a receberem a ação. Na terça-feira, dando continuidade, a ação será em frente ao colégio particular na Rua dos Mundurukus. Na quarta-feira, será a vez dos colégios da Avenida Rui Barbosa receberem a ação. Na quinta-feira, a instituição da Avenida Batista Campos recebe a equipe de educação de trânsito. E ainda sobre a volta às aulas, pais de alunos matriculados em escolas particulares do Acre vão pagar mais caro nos valores da mensalidade deste ano. O reajuste chega a 12%. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre, o reajuste foi repassado aos pais ainda em novembro do ano passado, durante as matrículas, mas entraram em vigor durante este mês de janeiro. O valor das mensalidades sofreu um aumento médio, que vai de 5% a 12% para o ano letivo de 2018. Ainda de acordo com o Sindicato, não existe um valor pré-determinado de aumento. Cada instituição elabora uma planilha e determina o percentual de reajuste. E falando em aumento de preços, o valor médio da gasolina para o consumidor final subiu pela 11ª semana seguida e chegou a R$ 4,18, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo. O aumento foi de 0,77%. Na mesma semana, a Petrobras subiu o preço da gasolina das refinarias em 0,74%, seguindo sua política de preços que reajusta os valores quase diariamente, com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos de combustíveis. Nosso assunto agora é uma questão de saúde pública. Os pombos simbolizam a paz, mas podem acabar com ela quando decidem fazer na sua casa um ninho ou poleiro. Além de sujarem telhados e paredes, eles ainda podem danificar telhas e transmitir uma série de doenças para os seres humanos. É muito comum andar pela Grande Belém e perceber a presença dos pombos em vários pontos da cidade. A população dessas aves cresce muito a cada dia, ficando difícil fazer o controle da espécie. O pombo pode se reproduzir até seis vezes ao ano em condições ideais de alimentação e disponibilidade de abrigo, sendo que cada fêmea de pombo doméstico pode pôr até dois ovos por cria. Ou seja, vamos multiplicar a quantidade de fêmeas pela quantidade de ovos que cada fêmea pode pôr. E seis vezes ao ano, aí a gente tem uma população bem grande desses animais. Como os pombos estão inseridos no meio urbano, não há muitos predadores naturais. É sabido que só há o ser humano como predador e também os gatos, os gatos domésticos. Na natureza, os pombos são predados naturalmente por aves de rapina, como gaviões, falcões e etc. Mas na cidade a gente vê uma baixa população desses animais. Portanto, eles não têm um predador muito eficiente, um predador em grande escala, para estar fazendo a redução populacional dessa espécie. As aves causam inúmeros prejuízos, como a danificação de telhados, calhas e paredes. Os pombos, além de causar danos no telhado, ao aterrissarem telhados de forma violenta, os pombos podem ocasionar prejuízo, tanto em materiais feitos de metal, feitos de madeira, por causa do teor de umidade das fezes e do teor ácido também, porque ao defecar o animal também urina. Então, essas fezes com teor ácido podem vir a corroer patrimônios públicos de metal, de madeira, de concreto. Enfim, então não é só o prejuízo à saúde, mas também o prejuízo econômico está associado ao pombo. Eles estão por toda parte, nas praças, nos telhados, nas calçadas, e muitas vezes próximo às pessoas. Parecem inofensivos, mas o que muita gente não sabe é que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças. Os pombos são portadores de inúmeros fungos e parasitas. A doença mais prejudicial à saúde humana é a criptococose, provocada por um fungo. O pombo é o principal hospedeiro do fungo criptococos neofomas. Ele tem, naturalmente, na flora intestinal dele, o fungo. E ao defecar nos locais, ele libera o fungo. E quando as fezes ressecam, elas liberam aerossóis que podem ser inalados, contendo o agente e causando a doença. A principal doença causada pelo pombo é a criptococose, que é uma micose sistêmica que pode acometer o ser humano, pode acometer outros mamíferos, outros animais domésticos. Mas em relação à preocupação do ser humano, é uma doença que, em geral, é uma doença grave, que pode acometer o trato respiratório e, em alguns casos mais severos, atacar o sistema nervoso central e causar meningite, podendo, inclusive, levar a pessoa a óbito. É importante ficar atento aos sintomas. Como é uma doença que pode acometer tanto pessoas que têm a imunidade normal como pessoas que têm a imunidade comprometida, os sintomas, eles podem variar. Eles podem começar com o quadro febre, febril. Se acometer a parte respiratória, é esperado que o indivíduo tenha tosse, tenha escarros, tenha um padrão que se assemelha muito a uma pneumonia, inclusive radiologicamente, sendo que no mundo deprimido, ou seja, aquela pessoa que tem a imunidade por alguma doença comprometida, pode ser uma situação que pode ser mais séria, inclusive chegar no sistema nervoso central. E aí, nesse caso, já se espera que curse, inclusive, com uma forma meningia, que seria uma meningite. Caso seja confirmado o diagnóstico da doença, é necessário seguir um tratamento. O tratamento em si, da criptococose, que é, como eu comentei, a principal doença transmitida pelo pombo, é através de antifúngicos. Em geral, esses remédios, eles têm que ser feitos durante um período de tempo maior, cerca de seis meses a doze meses, e ainda tem um período de manutenção. Então, em relação a essa questão do tratamento, por ser um tratamento prolongado, acaba que algumas pessoas, por questão de tolerabilidade, não toleram bem, às vezes descontinuam, e que é um fator adjuvante para a gravidade da doença. Algumas atitudes ajudam a evitar a proliferação. Primeiramente, não alimentar, nem de forma direta, dando diretamente a alimentação para o pombo, e nem de forma indireta, através de jogar lixo na rua. Porque os pombos, eles comem de tudo. Eles são extremamente adaptados à condição urbana, à condição de cidade. Então, quando a gente não alimenta, como eu falei anteriormente, a reprodução deles é diretamente relacionada à quantidade de abrigo e de alimento que é disponível para eles. Então, quando a gente não alimenta e, ao mesmo tempo, fecha frestas das casas, fresta de forro, janelas abandonadas, caixas de ar-condicionado com telas, principalmente as telas, são mais eficientes, você está impedindo que a população de pombo se prolifere. Além disso, ao limpar os locais com fezes, é recomendado jogar água com solução de hiplocorito. Como se trata de uma doença transmitida pelas fezes do animal, pelas fezes do pombo que fica no ambiente, no solo, essas fezes em contato com o sol, elas começam a ficar ressecadas e ficam no solo. Em geral, as pessoas que não estão protegidas, com uma máscara, ao manipular o terreno, na hora de fazer uma simples limpeza doméstica, utilizando um método comum através de vassoura, elas aspiram essas partículas que ficam em imersão e aí chega no pulmão podendo causar a doença. Nas praças a gente percebe esse grande número de pombos, que as crianças brincam, então fica um alerta para os pais também terem esse cuidado. Sim, então concluindo em relação à questão da prevenção, é exatamente isso, evitar o contato muito frequente, o contato muito próximo com os pombos. As prefeituras, as entidades civis, devem se preocupar em eliminar, em diminuir a população de pombos na cidade. Agora vamos com um alerta. Um menino de 9 anos morreu ao ser atingido por um raio na tarde deste domingo na praia do Vai Quem Quer, na ilha de Cotijuba, em Belém. A vítima ainda foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A criança estava acompanhada da mãe na praia. Chovia muito no local na hora do acidente. O corpo está no Instituto Médico Legal para ser periciado. E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com o céu encoberto no município de Salinópolis, nordeste paraense. Essa previsão deve se manter firme até a quarta-feira, quando estão previstas pancadas de chuva. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. Em Capanema, também nordeste do Pará, a temperatura não será diferente de Salinópolis. Diferente dos últimos dias, nesta terça-feira não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. E em São Domingos do Capim, também no estado do Pará, a meteorologia prevê céu encoberto durante toda a terça-feira. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. O Brasil bateu recorde ano passado no número de solicitação de refúgio. Em 2017, foram 33.865 solicitações contabilizadas em todo o país. Este número apresenta quase o triplo dos pedidos registrados em 2016. O ano de 2014 foi o ano que teve mais pedidos de refugiados até o ano passado, quando os números saltaram para 28.670, para 33.865 em 2017. A Venezuela é o país de origem da maioria dessas pessoas que pediram refúgio no Brasil. Das 33.865 solicitações de 2017, 17.865 eram venezuelanos, valor que representa 52,7% do total. Em seguida, vem pedidos de refúgio de pessoas de Cuba, com 7%, do Haiti, com 6,9%, da Angola, com 6%, e da China, com 4,3%. A principal porta de entrada no Brasil é pelo estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, país de origem desses estrangeiros. No ano passado, quase metade, 47,11%, das solicitações de refúgio foram registradas nesse estado. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Pipas registram problemas no fornecimento de energia em Altamira. Dom Antônio Ribeiro de Assis recebe homenagem no aniversário de Belém e o clássico Romeu e Julieta, só que no meio do pitiu. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um perigo para as crianças. As pipas colorem o céu da maioria das cidades neste período. O problema é que a brincadeira que diverte a criançada em Altamira tem causado sérios problemas de curto-circuito e interrupção no fornecimento de energia. O mais agravante é que essas ocorrências podem levar à morte. Essa época do ano não tem jeito. Sejam eles pequenos ou adultos, a diversão é uma só. Empinar pipa. Mas nem sempre o local escolhido para realizar a atividade é o mais adequado. E além de pôr em risco a vida de quem pratica a atividade, as pipas podem causar sérios danos à rede de energia elétrica. Repare nesses garotos. Eles estão brincando e impirando pipa em uma área próxima à rodovia, embaixo de uma fiação energizada. Ao abrir a imagem, é possível observar os postes e a rede de alta tensão a poucos metros do grupo. Esse rapaz também se diverte em pirando pipa, mas o local escolhido por ele também é perigoso. Quem faz o alerta garante. O risco é alto e pode custar, inclusive, a vida de quem pratica o esporte. Às vezes enrola na fiação, onde pode causar curto, incêndio. Incêndio e também quando o próprio brincante quer tirar o papagaio da rede elétrica. Já quem corre o risco é ele também, né? Positivo. E, inclusive, risco de morte, no caso de morte dele. Além de também interromper, no caso, o fornecimento. E o mais agravante mesmo é se colocar em risco, utilizando barra de ferro para estar tirando, no caso, o papagaio da rede elétrica. Só em 2017, a brincadeira causou 2 mil apagões e deixou milhares de pessoas sem energia elétrica no estado. Segundo dados da ANEEL, Santarém registrou 171 ocorrências. Marabá, Tucuruí e Parauapebas, com 144 incidentes. Castanhal, Capaneme e Bragança, com 330. E Belém, com mais de 400. De acordo com a ANEEL, em 2017, 240 pessoas foram vítimas de acidentes com a rede de energia elétrica. 35% dos casos relacionados a brincadeiras com pipa. No Pará, foram duas mortes. Espaços como esse aqui são ideais para a prática do esporte. Isso porque aqui o campo é aberto e não há a presença de cabos de alta tensão. Apesar da existência de postes de iluminação pública, aqui a rede é subterrânea, o que vai permitir que os praticantes corram bastante e aproveitem ao máximo a diversão. No Brasil, esse tipo de ligação, onde os cabos de alta tensão estão em túneis subterrâneos, ainda é uma novidade. E poucas cidades contam com esse recurso. Por aqui, o comum é o cruzamento de fios, que formam um verdadeiro emaranhado. E como estão expostos, acabam sofrendo com a ação do tempo e do homem. A gente aconselha quando for brincar de papagaio em lugares abertos, longe da rede elétrica. E se o acidente acontecer e a linha enrolar nos cabos de alta tensão, desista. Sai mais barato confeccionar uma outra pipa do que deixar um bairro todo no escuro e ainda levar uma descarga elétrica, que pode matar. E falando em crianças e jovens, a Fundação Cultural do Pará mantém abertas as inscrições para a segunda etapa da colônia de férias, que será realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, na Biblioteca Arthur Viana e o Curro Velho, em Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. Nessa segunda etapa, a programação será voltada especialmente aos jovens, a partir de 12 anos, com rodas de conversas, videogame, concurso de cosplay, oficinas de animação e desfile de moda. O site para inscrições é www.fcp.pa.gov.br. E outra notícia para os jovens é sobre o alistamento militar. Em todo o Pará, aproximadamente 120 mil jovens do sexo masculino precisam fazer o alistamento militar este ano. Os brasileiros, que completam 18 anos em 2018, precisam fazer o alistamento no Exército, na Marinha ou na Força Aérea Brasileira até o dia 30 de junho. Além da forma tradicional, presencial, o jovem agora pode fazer o alistamento via internet. Quem optar por este deve preencher o formulário e informar o número do cadastro de pessoa física para validação dos dados pessoais. Os jovens que perderem o prazo do alistamento devem comparecer à Junta de Serviço Militar para o pagamento de multa em dinheiro e realizar o alistamento. A Junta alerta quem ficar em débito com obrigação não poderá obter passaporte nem ingressar como funcionário público, empregado ou associado de uma instituição e empresa. Também não poderá assinar contrato com os governos federal, estadual, dos territórios ou municípios, prestar exame ou matricular sem qualquer estabelecimento de ensino. O Amazonas ocupa o segundo lugar com maior volume de contratações de jovens aprendizes entre os estados da região norte. De janeiro a novembro de 2017, mais de 4 mil jovens aprendizes ingressaram no mercado de trabalho no estado. Houve um aumento de 43% no número de contratações no período. Os dados integram o balanço de admissões da aprendizagem profissional. E ainda no Amazonas, o Tribunal de Justiça iniciou o processo de seleção de estágio direcionado a estudantes de nível médio matriculados na rede pública estadual de ensino do interior do estado. 60 comarcas estão com vagas abertas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 29 de janeiro. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, a seleção pública destina-se ao preenchimento de 35 vagas para estudantes do ensino médio e cadastro reserva, abrangendo 60 comarcas do estado do Amazonas. Os selecionados cumprirão carga horária de 20 horas semanais, além de receber bolsa, auxílio e auxílio transporte. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Belém completou 402 anos na última sexta-feira e as comemorações continuam. Nesta terça-feira, dia 16, às 19 horas, ocorre um bate-papo no Sesc Boulevard sobre Belém patrimônio na literatura com o lançamento do livro do escritor Paulo Nunes, O Traço Oco. O evento quer saudar Belém com o passeio de autores da literatura como patrimônio. E ainda falando dos 402 anos de Belém, as comemorações de sexta-feira ocorreram durante todo o dia. Personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade foram homenageadas e, entre os agraciados, uma especial para a nossa arquidiocese, Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém. Mais de 30 personalidades foram escolhidas para receber a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco. A maior comenda do município homenageia personalidades que contribuem para o crescimento de Belém. Hoje, a cidade homenageia diferentes representantes dos mais plurais segmentos da nossa cidade. E essa homenagem é um reconhecimento da importância de cada qual para a superação desses momentos. Não se consegue avançar numa cidade de maneira isolada. Não tem um agente público nem uma instituição sozinha que pode superar tão graves e tão profundos obstáculos ao desenvolvimento. É necessário o bom exemplo. É necessário que se multiplique o bom exemplo. Hoje, a cidade homenageia os senhores e senhoras como reconhecimento por este bom exemplo e que ao entregar a maior comenda do município, na qualidade de gestor, eu não faço para apontar os homenageados como exemplos a serem seguidos pela cidade. Um dos homenageados da noite foi o Bispo Auxiliar de Belém, do Antônio de Assis Ribeiro. O Bispo recebeu a homenagem como uma mensagem de boas-vindas. Estou chegando agora aqui no serviço da Igreja de Belém e de modo que eu acolho como uma forma de incentivar um bom serviço para o futuro. Claro que como sacerdote já trabalhei aqui diversos anos, etc., em outras áreas também, em outras regiões, mas como Bispo é a primeira vez que estou aqui e estou iniciando meu serviço à Igreja de Belém de modo que acolho como uma forma de incentivo para bem trabalhar, bem servir, com generosidade. Atuando na Arquidiocese desde setembro de 2017, Dom Antônio de Assis Ribeiro é natural de Capitão Poço, no nordeste do Pará. Tem um trabalho voltado para a juventude e de caráter missionário. Veio para contribuir com o trabalho pastoral já realizado na Arquidiocese. A Igreja de Belém é uma igreja sólida, tradicional, tem um projeto maravilhoso do ponto de vista pastoral e eu estou na área social. Na área social, eu gosto da área social, me sinto bem inserido, tenho certa sensibilidade e a outra sensibilidade é a pastoral juvenil. Então, eu estou animando o setor juventude, estamos fazendo um bom caminho e os jovens estão cada vez mais interessados em fazer verdadeiramente um caminho de evangelização com outros jovens. E falando na Arquidiocese de Belém, para este ano estão previstas mudanças na administração de algumas paróquias. E neste final de semana, a paróquia de São João Paulo II recebeu um novo paroco e um vigário. Padre Bruno Sec e Padre Gino Sala continuarão o trabalho de evangelização no bairro do Souza. A igreja matriz ficou lotada de paroquianos e amigos dos sacerdotes. Era uma noite de alegria, pois pela primeira vez a paróquia recebia um paroco. Dom Alberto Taveira, celebrante da noite, recordou a importância do trabalho de evangelização e as pessoas que se doaram a missão desde 2003, quando a paróquia foi criada e erguida. Tantas pessoas se esforçaram, lutaram, e tantos de vocês, tantas pessoas dedicadas a esta paróquia e às suas comunidades. Durante a celebração, a chave da igreja foi abençoada e entregue ao novo paroco, que tem a responsabilidade de levar a evangelização aos moradores do bairro do Souza. E o padre está cheio de expectativas. Todos nós somos missionários, a igreja tem que ser missionária, nós não podemos escapar dessa dimensão, que sejamos todos missionários e unidos, porque só juntos e unidos é que vamos ser testemunhas vivas da presença do Cristo e do evangelho, e da dimensão do reino de Deus entre nós. Padre Gino Sala já atuava como vigário paroquial na paróquia, que até então era administrada por diáconos, o último diácono Jorge Raimundo Aquino. O nosso sonho é de fazer uma paróquia missionária forte mesmo, porque a paróquia Santos do Apagão II é muito extensa, é muito grande, entendeu como é? Temos sete comunidades e são extensas, chega até a Chope Castanheira, o território. Nós sabemos o número dos habitantes, mas é imenso. Agora nós dois, somos dois, iremos trabalhar para insistir nesse ideal missionário. Devemos aproximar o seu povo que está longe. Padre Bruno Serg, que até então estava na coordenação da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, acolheu o chamado da Arquidiocese e se tornou pela terceira vez um paroco da Igreja de Belém. Ele teria todos os motivos para dizer já estou avançado em idade, mas ele não se cansa. Ele sempre se lança enfrentando novos desafios. Para nós é um grande exemplo, é um esforço que vamos fazer para que essa paróquia continue a sua caminhada e tenha certeza de que ele fará muito bem aqui nessa paróquia de São João Paulo II. A partir desta quarta-feira, dia 17, está aberta a temporada Casarão do Boneco 2018 em Belém. O casarão é colaborativo e possui atividades culturais abertas ao público. O primeiro espetáculo do ano será Ver Paracuri apresentado a partir das 19 horas nesta quarta e quinta-feira. E falando em teatro, nossa última reportagem de hoje é uma releitura de um clássico mundial. Que tal Romeu e Julieta no meio do pitiu? A adaptação paraense do clássico de Shakespeare é obra da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Todo mundo conhece a clássica história escrita por Shakespeare, a do amor proibido de Romeu e Julieta, filhos de famílias inimigas. Pois é, a história ganhou uma adaptação regional bem paraense. Desde o seu anúncio nós gostaríamos de mostrar para o público, para a população essa nossa ânsia, essa nossa vontade de trazer um grande repertório da dança clássica remontado mundialmente pelas grandes companhias para o nosso contexto Amazônia, da Paraense, para o meio do mercado do ver o peso de fato. Então nós pegamos as duas famílias rivais, Monteco e Capuleto, e as transformamos na família Oburu e na família Garcia. Famílias rivais da Batista Campos e dos Jurunas e a partir desse contexto fomos costurando essa história do amor proibido, do amor impossível que se desenrola no Baile das Flores, onde a Julieta vai debutar para a sociedade, passa pelo sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O feito é da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Romeu e Julieta no meio do PTU é o trabalho de conclusão dos estudantes do curso técnico de dança clássica, envolvendo também alunos de cenografia e figurino. A gente tem todo ano que apresentar um projeto para a escola onde os três cursos se juntem e se debrucem a executar o projeto. Então, esse ano nós pensamos no Romeu e Julieta e fazer essa contextualização no nosso meio amazônico, para trazer não só a relação da técnica clássica enquanto representação dessa linguagem, mais a gestualidade nossa, nossos trejeitos, nossos costumes. Então, em cima desse processo todo, foi se construindo essa relação do roteiro, da escolha das músicas. Nós descobrimos músicas do Tó Teixeira, reeditada pelo Salamon Habib. Também, finalizando no meio do PTU da Dona Onete, que dá um fecho maravilhoso para toda a trama. No meio do PTU, expressão utilizada para se referir a um espaço que é a cara de Belém, o mercado do ver o peso. E aqui, ele está bem representado na cenografia. Embaixo, há uma representação do mercado do peixe, na arquitetura, nos candelabros e em cima, o balcão onde a Julieta fica representa o mercado de carne. A Julieta, ela vai ter aqueles dois no morro, né? Disputando com os dois rapazes e ela, ao mesmo tempo que ela é uma moça que está dançando uma dança bem diferente e ela quer estar lá no meio representando. Dançar aquele carimbó, não é só aquela dança clássica. Ela quer dançar aquele carimbó, quer se meter lá no meio junto com o Romeu e não pode, seus pais não deixam. Mas, a Herveira ajuda também a contribuir aquela vaga e se meter lá no carimbó, mas ela é assim, ela é diferente. A princípio, foi um desafio para todos nós do curso do segundo ano, porque a gente estava acostumado mais com a pegada clássica, então nós tivemos o desafio de enfrentar essa pegada regional, então a gente ficou meio apreensivo e foi maravilhoso, né? Agora a gente está apresentando, estamos todos nessa conclusão e está maravilhoso, uma experiência mágica, muito legal mesmo, diferente de todas as nossas expectativas. No espetáculo de dança, Belém está na música, na cenografia, na história. E aqui, a história de Romeu Oburo e Julieta Garcia não tem um final trágico, tudo graças à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Termina num final bem inusitado, que é com uma promessa para Nossa Senhora que Julieta ressuscita o Romeu e transforma essa história trágica com um final feliz. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 40 06 9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho